Bom dia, meus amores. Deus abençoe. Hoje sempre mais um dia aí, né? Tô por aqui, tá? Me segue que eu te sigo. Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô procurando conta pequenas. Eu sigo a grande também, mas eu tô fazendo muito mais pelas pequenas. Me segue, me deixa uma mensagem, me cobra pra me fazer, né? Começar a te seguir, começar a te conhecer. Se você não fizer a sua parte, não tem como eu fazer a minha. Não tem como eu te achar. Então, vocês que é conta pequena, vem pra mim que eu tô seguindo todo mundo. Todo mundo. Assim que o Quai libera todos os dias, eu tô procurando as continhas pequenas aí pra tá seguindo. Tô ajudando aí vocês. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Tá bom? Beijão. Bom dia.